Acabei de tirar o esmalte que eu estava usando, porque começou a dar umas bolhas aqui de ar, mas como é que está a unha, dava ver onde deu infiltração, que é onde deu ar, essas partes aqui, o meu dedo está horroroso, olha que coisa horrível, ficou o meu dedo, vou ter que limpar direitinho, vou tentar tirar agora esse gel aqui, e a unha postiça, porque foi colocada uma tips, aqui também, vou tentar tirar aqui, com a espátula, cruzes, que horroroso, fazendo devagarinho, vai saindo o gel, Vou chegar na tips, acho que já chegou aqui, chegou na tips, chegou gente com os horríveis, nem parece que minha unha está assim, horroroso, Vou tirar aqui, essa marca aqui, parece sujeira, isso aqui, foi a cola, que com certeza colou alguma coisa, e aí ficou mais escuro, pode ver que todas elas estão assim, não é minha unha que está suja, é porque quando foi fazer alguma coisa, colou aí, Estou fazendo essa daqui, vou tirar o gel, vou fazer em todas aqui, e eu vou mostrar, cortei com o alicate mesmo, o alicate, que está mais cego, Colou, agora eu vou lixar, vou lixar, meu Deus, que vergonha essa unha, vou lixar para tirar isso aqui, horrível, que amanhã fica na cruz cravo, Acabei de lixar, tirei, está suja de poeira, depois eu vou terminar de jeito, mas eu tirei tudo, e o que foi mais dura, a pontinha, era cola, Aqui, cruzes, gente, mas o alicate não está, não tem que fazer, credo, cortei tudo agora no alicate, agora eu vou tirar e lixar a pontinha, vou mostrar, É um alicate assim, alicate normal, todas elas lixadas, lixadas, eu lixei com a lixa banana, e essa lixa aqui, vou tirar o excesso só na ponta, Misericórdia, tem que fazer essa unha rogente, assim que ficou, enxadinha, ela está horrível, minha unha pode tirar o gel, né, porque de acri gel não tinha nada, né, só gel. O que mais demorou foi onde estava a típica da cola, que a cola estava na ponta, então, dificultou um pouco. Gente, isso aqui não é unha de uma mulher, né, o Ize, corte, diferença, de uma mão, com unha, da outra assim, a unha, tirada já, agora eu vou para essa aqui, tirar. Então, essa daqui também já está lixada, essa aqui eu tive que lixar um pouco mais, porque essa ponta de cada minha unha ficou super, hiper, mega fraca, então, eu tive que lixar quase bem o saborro, e tentei lixar um pouco mais as outras para acertar, então, ficou assim. E essa minha unha aqui, eu não sei se vocês vão conseguir ver, por conta do foco, mas nessa pontinha daqui, tá aqui, tá aqui, botando um jeito para focar, vão ver uma fissura bem aqui, ó. Na direção da minha unha aqui, ó, tá vendo uma fissura, ó, bem na minha, quase na metade da minha unha, tá vendo? Teve um, um, quebrou a unha, deixa o foco voltar. Aí, ó, bem uma fissura bem aqui onde está apontando a minha unha aqui, ó, ó, bem uma fissura aqui. Ih, tá doendo pra caramba. Não pode fazer assim pra baixo que dói, porque foi bem na carne, então, tá doendo. Provavelmente, foi a unha, né, pochiça, como já, colocou o Tecbond, e depois botou a unha de gelo, então, nessa de colocar a unha, tirar, que ela teve que tirar aqui, acho que entrou um torto. É, se eu não me engano, foi essa mesma unha aqui, e, enfim, foi botar tips, né, e teve que usar aquele Tecbond, sei lá, bem aqui a fissura, tá vendo? Na pontinha aqui dessa minha unha que eu tô mostrando. Então, tá doendo. Então, cuidado aí, gente. Gente, eu já lixei tudo, tirei toda a cola da ponta. O gel foi mais fácil de sair do que a cola. O que mais me demorou mesmo foi a cola da tips, né, a cola e a tips. Agora eu vou dar um ajeitinho na minha unha pra vocês verem como é que ela vai ficar. Então, meninas, agora eu terminei a unha. Bom, eu acho que melhorou bastante. Em vez de dizer que estava, de como estava, da forma que estava, dei um jeitinho na unha, né, pra não ficar feio. Bom, já são meia noite. Então é isso. Bom, já são meia noite.